Olá, amigas do meu canal do YouTube, eu sou a Mãe Michelle da Cigana. É um prazer estar hoje aqui nesse vídeo com vocês. Mas antes de falar dos assuntos de hoje, que são consultas espirituais, eu gostaria de convidá-los para se inscrever no nosso canal, para que você receba sempre as atualizações da nossa casa, basta ativar também o sininho que está logo aqui embaixo. Gostaria também de convidá-los a me seguir no Instagram, Mãe Michelle da Cigana, onde eu mostro nos stories o dia a dia e a rotina do nosso terreiro, aqui em Alvorada, Rio Grande do Sul. Magia Cigana hoje é o maior canal religioso do Rio Grande do Sul, aonde atendemos diariamente pessoas do Brasil e do mundo. Brasil e exterior. Nós temos, gente, várias modalidades de consulta, e é sobre isso que eu vou falar hoje nesse vídeo. O que eu passo de orientação? Olha que lindo esse trabalho que nós temos aqui hoje, de amarração amorosa e de abertura do amor com o povo cigano. Esse é apenas um dos trabalhos que nós temos a te oferecer. Mas para que um trabalho dê resultado rápido, é necessário que você faça uma consulta antes, para saber qual o seu trabalho. Esse trabalho pode ser muito lindo, né? Ele é magnífico, mas pode ser que ele não seja específico para o seu problema. Tem muito cliente que olha os trabalhos, olha a foto dos trabalhos, tá? E aí me vem, me chama no WhatsApp e quer aquele trabalho. Gente, o trabalho não é eleito pelo visual, pela beleza. Ele é eleito pela necessidade e pelo problema que você tem. Ele pode ter funcionado para a tua amiga, mas para ti pode ser que ele não funcione. Nós somos seres humanos, nós somos iguais, né? De carne, osso, nosso sangue é igual, enfim, né? Mas o que a gente tem? Impressões digitais diferentes. Pode ser parecido com a tua amiga, o teu problema, com o teu amigo, mas nunca é igual. Então o melhor caminho é a consulta espiritual. Aqui na casa nós temos consultas com as entidades, Maria Padilha das Almas, consulta com a cigana Madalena do Oriente. Claro que não é todos os dias, são em dias alternados. A gente avisa quando a consulta é com a entidade nas nossas redes sociais. Por isso é importante que você esteja ligadinho na página do Face, no Instagram. E também acompanhe o status aí do nosso WhatsApp diariamente, né? 5199728-0478. Nós temos consulta com a Pombagira Rainha das Sete Encruzilhadas. Bom, isso são as consultas com a entidade, tá? Nós temos consulta diariamente de baralho cigano. R$ 150,00. A consulta dura 30 minutos pelo WhatsApp. Gente, o WhatsApp aqui na nossa casa, a secretária me ajuda a responder. Mas as consultas são todas feitas comigo. Eu jamais confiaria o nome da Magia Cigana, o nome da minha casa, a uma pessoa que não fosse eu. Eu tenho 11 anos de casa aberta, tá? E eu sou responsável por tudo aqui dentro dessa casa. Algumas pessoas não recebem meu áudio no WhatsApp, tá? Porque normalmente a minha secretária está respondendo o WhatsApp. E eu estou com o WhatsApp conectado no computador. Quem conhece a logística da casa sabe que a gente tem um computador. Que fica numa recepção que a gente tem aqui na Magia. Então eu fico dando a consulta no computador. Pra poder usar o mesmo número de WhatsApp. Pra mim poder estar conectada com o mundo, né? Com outros estados, com outros países. E a minha secretária está ali com o telefone respondendo e reagendando consultas. Marcando trabalhos. Essa é a nossa única forma de contato aqui na casa. E é uma consulta tão boa quanto a consulta presencial. Para quem precisa de uma consulta mais barata, porque não tem condições de fazer a consulta de 150 reais, nós temos a consulta de 100 reais, onde você vai mandar 9 perguntas objetivas. Vai mandar teu nome, tua data de nascimento e vai enumerar 9 perguntas objetivas. Sendo que não dá direito a tirar dúvidas. Quando tu responde 9 perguntas, a pessoa não tem direito a perguntar mais 9 dúvidas sobre 9 perguntas. Então eu quero deixar claro o que é a consulta de 100 reais e o que é a consulta de 150 reais, tá? Ah, mãe Michelle, mas eu moro longe. Eu sou uma pessoa que eu quero te ver por vídeo. Bom, gente, aí eu não vou poder fazer pelo computador. Eu vou ter que pegar o celular, ir para um outro local, né? Porque daí, ali, eu não quero que as pessoas fiquem ouvindo a consulta. E aí, por aquele período que eu te atendo por vídeo, eu não consigo usar em dois locais o meu celular. Então eu vou ter que pegar o celular, me deslocar para a minha mesa de atendimento, que eu tenho em outro local aqui na casa, e abrir aquele vídeo. Por 30 minutos dessa consulta, eu não consigo responder mais ninguém. A minha secretária não consegue me assessorar respondendo pessoas. Então o que que acontece? Essa consulta se torna bem mais cara. Então a consulta de vídeo, aqui na Magia Cigana, de 30 minutos, é 500 reais, tá? Nós temos alguns dias que eu atendo presencial, tá? São dias esporádicos, porque como a minha agenda é grande, como só eu atendo consultas, eu não consigo atender WhatsApp e porta. Então nós temos o dia que a gente atende presencial e temos o dia que a gente atende as pessoas à distância, né? Que eu fico ali sentadinha, somente dando atenção para quem é consulta à distância. Então a gente tem valores de 100 reais, 9 perguntas objetivas, para perguntar da tua vida. Não aceito pergunta de 100 reais para te perguntar. Ah, 3 perguntas para mim, 3 para minha irmã. Não, cada um paga a sua consulta, tá? A consulta de 150, 30 minutos, a consulta de 500 reais por vídeo. E a consulta com as entidades, gente, seja ela Maria Padilha, Rainha ou Cigana, é 300 reais 30 minutos, tá? Às vezes a Rainha faz promoção e faz consulta por 120, mas é às vezes. Quando ela diz que ela quer marcar a agenda dela e quando ela manda a minha secretária, dá desconto para as pessoas, tá? Aqui é uma casa de religião, que eu vivo do meu trabalho, eu vivo do meu baralho cigano. Nós temos também consulta de Búzios de Exu, que segue o valor de 150 reais. Não tem 9 perguntas para o Búzio de Exu. Quer jogar Búzio de Exu? 150 reais. Nós temos o baralho da Maria Padilha, que é exclusivo da Maria Padilha. Eu que jogo, mas é um baralho personalizado preto. Esse fica no valor de 170 reais, tá? E nós temos também, né? Vocês sabem que eu também sou Yalorixá. E nós temos aí o Búzio dos Orixás, que eu também estou com a agenda aberta com os Búzios dos Orixás. E também o valor é 150 reais 30 minutos, seja presencial ou seja à distância, tá? Não existe 9 perguntas também para os Búzios dos Orixás. Espero ter tirado todas as dúvidas de consulta nesse vídeo. Faça a consulta. O primeiro e melhor investimento é a consulta. É ela que vai dizer o caminho a ser tomado para ser um caminho certeiro, seguro e rápido. 519-9728-0478. Divida conosco os seus problemas, que eles serão nossos também. Música 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 Música